Na live que rolou no sábado, foram 4 horas de live galera, eu limpei a delegacia completa E já pedindo pra você desde o começo do vídeo, deixa o like galera Eu peguei a live de 4 horas e resumi ela pra vocês verem como é que foi os melhores momentos Passando face a face até chegar no level 57 Detalhe tá galera, eu mostro nesse vídeo e explico em detalhes Por que vale muito a pena mesmo torrar todas as suas armas na delegacia de polícia Antes da Kefir ali nerfar a delegacia na próxima atualização Porque com toda certeza a Kefir vai perceber que estão dando muitos itens, muitas premiações E eles vão nerfar com toda certeza Então fica nesse vídeo até o final que garanto que vale a pena Vem comigo! Tchau! Tchau! Para começar o vídeo galera Essas foram as armas que eu levei para a delegacia de polícia Foram 33 armas, tá galera 31 armas ali entre a minha mochila e o armário, arma de fogo, tá 31 ali e mais uma glock e uma espingarda Eu acho que eu tinha colocado no meu personagem No outro casicheiro eu tinha 2, 4, eu tinha 5, 7 de roupa, tá galera 4 no armário, 5 com o que eu estava colocado E levei 60 kits médicos e levei ali 100 vendaches com 40 pratos de cenoura Foi tudo isso que eu torrei até chegar no level 57, tá galera Detalhe, tá Se vocês repararem nas imagens Todas as armas que eu levei eram tudo arma normal, sem modificação nenhuma Apenas eu tinha duas M16 modificadas que eu já tinha elas gastas Aí eu já levei e mais uma glock ali com uma mira, tá galera Agora se você for com a maioria das suas armas modificadas Eu garanto para você, vai valer muito, muito a pena E você vai gastar bem menos armas do que eu gastei para chegar até o level 57, level 60 Que garanto para vocês que vale muito a pena Depois de eu ter chegado até o level 57 Foi isso que eu consegui pegar de todos os zumbis, tá galera Os cartões marrões eu troquei por verde E todos os verdes eu troquei por cartão azul Que no final me rendeu 4 marrom, 3 verdes e 13 cartões azuis Por que eu falo que vale muito a pena estar fazendo a delegacia de polícia? Primeiro que nada, tá Eu consegui 13 cartões com as 57 rodadas que eu fiz Abri duas caixas, tá galera Ali temos o print das duas caixas que eu abri E se vocês repararem galera Cada caixa azul que a gente abrir Vai vir duas armas de fogo, tá Ou seja, que se foi 13 caixas que eu vou conseguir abrir 13 mais 13 dá 26 armas de fogo 26 armas de fogo Eu gastei 33, tá galera Ou seja, que eu estou 7 armas negativo As armas que eu vou recuperar com as caixas Vai me faltar ainda 7 armas de fogo para eu completar Agora, por que eu digo que vale muito a pena? Mesmo faltando 7 armas para eu completar galera Se vocês repararem Ali temos peças de armas que estão vindo em todas as caixas azuis As peças de arma galera Estão vindo de duas a três peças de arma por caixa azul que a gente abrir Se a gente fizer uma soma E somar apenas duas peças de arma que forem vir por caixa Se foram 13 caixas Vai dar 26 peças de arma no mínimo galera Para quem não está entendendo nada As peças de arma a gente só vai conseguir elas na recicladora galera E na próxima imagem que eu estou mostrando para vocês Tu vai ter que colocar uma arma nova Tem que ser nova, tá galera? Não pode estar gasta Uma arma praticamente nova Para ela te dar aquela porcentagem de 59, 40% de chance e possibilidade de obter peças de arma Mesmo tendo levado ela ao level 50 Não vai ser 100% garantido que vai vir peças de arma E a cada arma que tu for colocar Vai vir uma peça de arma como muito duas, tá galera? Ou seja que não é 100% garantido Eu tendo limpado ali as 57 rondas E tendo pego 13 das caixas azuis Vai dar 26 peças de arma Isso aí galera, equivale a 26 armas de fogo Que eu teria colocado na recicladora para receber essas peças de arma Sem contar no polímero galera O polímero é esse pano preto Que só vai estar dropando na recicladora Colocando armas de fogo novas Ou seja que é como se eu tivesse colocado na recicladora 26 armas de fogo E as 26 armas de fogo tivessem me dropado as peças de arma e o polímero E como vocês podem ver ali Além das armas de fogo que eu estou recuperando Além das peças de arma que eu estou pegando ali em todas as caixas Além do polímero Aqueles componentes eletrônicos Vai vir um plano azul em cada caixa galera Cara, isso aí é fenomenal Por que galera? Eu estou farmando há muito tempo já E é super difícil conseguir um plano de arma azul Quem farma, quem joga direto Sabe que não é muito fácil estar conseguindo os planos azuis Plano azul é o que está vindo na caixa azul Outro detalhe tá galera Eu gastei 5 kits de roupa para fazer as 57 rondas 5 galera E eu vou abrir 13 caixas galera Todas as caixas está vindo um kit de roupa militar Ou seja que se eu vou abrir 13 caixas Vai vir 13 kits de roupa militar Eu vou estar recuperando toda a roupa Eu vou estar recuperando todas as armas que eu gastei E vou estar pegando ali pegamento Vou estar pegando placa de aço Estar pegando ali pintura Está vindo muitas coisas variadas nas caixas Mas está vindo duas armas As peças de arma O polímero ali O kit de roupa militar Junto com todos os planos de armas azuis galera Então galera Fazendo uma conta simples Simples tá Supondo que eu vou abrir as 13 caixas Como se eu já tivesse aberto elas E eu vou deixar ali na tela Aparecendo para vocês O que eu gastei de um lado E o que eu vou estar abrindo Nas 13 caixas azuis Que eu peguei na delegacia Vocês vendo esses dados ali Vale ou não vale a pena Eu ter torrado 33 armas de fogo na delegacia Com toda certeza vale muito Por isso é que eu digo galera Pega tudo quanto que é de arma que tu tiver Lota aqueles armários Leva roupa militar Leva roupa consertada E pode fazer ali Que com toda certeza Vai sair muito no lucro E tem que fazer isso aí o mais rápido possível Porque eu tenho certeza Que a Kefir vai Nerfar ali Na próxima atualização Porque eles vão perceber Que está dando muito mais Do que a gente está gastando Tá galera Pra mim Sinceramente Desde o Natal O evento do Natal Essa aqui foi a melhor atualização Até o momento Em termos De recuperar itens Armas E por aí vai Por que as peças de arma São muito importantes Por um único detalhe Todos os planos de arma Praticamente todos Até inclusive O plano de arco E outras armas Milí Estão pedindo peças De arma Na composição deles Peças de arma E aquele polímero ali Por isso é que eu estou falando Para vocês Que vale muito Muito a pena Vocês estarem fazendo O evento Repetindo Tá galera Tem que passar Mais ou menos ali Da oleada 15 Oleada 20 Tá galera Se tu for querer ir Para a delegacia Para fazer apenas 10 oleadas Não vale a pena mesmo Tá galera Porque não vai estar Dropando Aqueles cartões Verdes Vai estar só dropando Os cartões Marrões E cartão marrom Não vale muito a pena Agora se tu for Ir lá Disposto A torrar arma mesmo Garanto pra ti Que tu não vai se arrepender O gasto que tu vai ter Não vai ser tão alto E a recompensa Vai ser gigante Vai ser gigante mesmo Os dados Estão ali na tela Já mostrei pra vocês Que vale muito a pena Se você gostou Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve no canal E se preparem Que o vídeo de amanhã Vai estar top mesmo Vou estar abrindo 5 caixas Das Azuis Para vocês terem Uma noção Mais ou menos O que vai vir Abrindo 5 caixas Azuis direta Beleza galera Falou Se inscreve no canal Tchau, tchau. 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 Tchau.